Uma idosa e uma funcionária dela foram encontradas mortas dentro de um apartamento que fica numa área nobre do Rio de Janeiro. As vítimas foram carbonizadas e tinham também sinais de tortura. Nós vamos conversar com a repórter Michele Maia, que traz todas as informações deste caso agora, ao vivo, direto da capital fluminense. Como é que estão as investigações, Michele? Conta pra gente. Um bom dia pra você. Oi, Cesar. Bom dia pra você e pra todos. A polícia civil investiga a participação de dois homens que teriam prestado serviço de pintura do imóvel e que foram até o local para acertar o valor do pagamento com a idosa. As imagens dos dois suspeitos, gravadas pelas câmeras de segurança do condomínio, já estão sendo analisadas pela divisão de homicídios. As vítimas foram identificadas como Marta Maria Lopes, Pontes, de 77 anos, dona do imóvel, e a diarista Alice Fernandes da Silva, de 51 anos. Segundo o corpo de bombeiros, o corpo das duas foram encontrados carbonizados e com sinais de tortura após uma equipe da corporação ser acionada para controlar o incêndio no imóvel. Familiares das vítimas devem prestar depoimento na delegacia especializada ainda nesta sexta-feira. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.